Temos trailer oficial da Arkane Season 2 para ver Temporada 2 trailer oficial Váia ta na cidade Você deve declarar o Messias de Cidade Temporada 3 trailer oficial da Arkane Season 3 Temporada 3 trailer oficial de Cidade Você tem a chance de ralhear a cidade de Cidade Você é um símbolo O que você planeja? Olha isso tudo cair Você sentiu isso, não é? O arcane está acordando Holy shit O eco Ai mardinha Uau 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 E o Jace man Desapareceu Holy shit Neste não apareceu o Warwick Neste não apareceu o Warwick Ou pelo menos, eu não sei se não apareceu aqui nesta parte Espera aí, what? O bagulho é rápido Eu acho que é isto, mano Isto é o Warwick Mas isto é o Warwick Contra vai Pelos vistos É ou nem as garras? É o gajo, é? Onde é que viram antes? Não vi antes Segunda vez que aparece Mais atrás Isto é o Siniste Claramente Mais atrás Ainda mais atrás Depois disso Ah, está aqui Já é ele Já é ele É, já É o gajo, é? Olha lá Yep É o Warwick Está um bocado diferente Por acaso Mas fixe Pá, é assim Piltover e Zone É fixe Tipo, esta dinâmica de Piltover e Zone Mas ainda bem que vai acabar Esta temporada E vai E eles vão fazer outras séries Xawak Obrigado, mano Obrigado pelos 22 Thanks, man Obrigadinho Não me tinham dito, mas obrigado Não é isso, tipo Eles têm que passar é para outras zonas Obrigado, Xawak Thanks, man Obrigado É possível que faça um rework, já Obrigado, man Thanks Eu acho é que eles deviam agora passar para outras zonas Tipo, Noxus Possivelmente, tipo Hum Ajudem-me Está a me escapar Ionia Ionia era uma boa zona também para fazerem Demacia também era espetacular Demacia, eu acho que uma série em Demacia Corria bueda bem Mesmo Sim, eles vão fazer Eles garantidamente vão fazer Mas uma série em Demacia fazia bueda bem Em Ionia também fazia Todas as zonas têm histórias brutais Portanto, acho que Acho que podiam fazer uma cena brutal Noxus e Ionia para mim era tipo uma cena incrível, já É Mas eu acho que eles vão deixar isso mais para a frente Agora Damacia A cena de Damacia De proibirem os magos Essa plot toda Que é a plot do jogo do Do gajo das correntes Ajudem-me, não estou a lembrar do nome dele Freelior também era fixe, sim Mas eu acho que Damacia era mais Era mais Silas, já Tipo Essa plot toda está muito a fixe, man E se eles fizessem isso Pá Tinham aqui bueda pan-pamangas Tipo, honestamente Todas as histórias de todas as Todas as zonas Esta da Arkane É aquela que eu menos gosto Portanto, imaginem o que não está para vir depois Era brutal Tchau Tchau Tchau